Olha, teve confusão ontem em Campina Grande, depois de um jogo, que eliminou o 13 da Copa do Brasil. Aí o 13 é eliminado e os caras, os torcedores vão fazer preservada. Não devia fazer isso, porque o povo de Campina Grande não merece isso. O povo de Campina Grande é um povo pacato, um povo bonito, um povo decente, educado. Aí aparece meia dúzia de torcedores pra sujar a imagem de Campina Grande. Mostra aqui na tela, vai. A confusão começou logo após o terno da partida entre o Galo da Borborema e o ABC do Rio Grande do Norte pela Copa do Brasil. Dentro de campo, placar 1x1. Empate que gera a eliminação do 13 no Campeonato Nacional. Já fora de campo, resultados e cenas lamentáveis que causaram terror à população do bairro do Catolé, aqui em Campina Grande. Após o término do jogo, certamente com o descontentamento aí do afastamento do 13 da competição, torcedores que estavam na arquibancada Sol saíram em direção à arquibancada Sombra pela parte externa pra tentar agredir os torcedores do ABC que estavam ainda na parte interna do estádio. Nós já, dentro do planejamento e previamente, já tínhamos estabelecido o pelotão de choque, estava fazendo a divisão na parte externa. E ao perceber isto, eles não permitiram esse encontro, de forma que esses torcedores, revoltados com isso, passaram a agredir o nosso pelotão com pedras e com artefatos explosivos de fabricação caseira. E foi feito o uso da tecnologia não letal, o uso da força moderada e necessária pra que houvesse a... pra que fosse repelida essa injusta agressão. E, mais ou menos, por volta das 23 horas, nós encerramos todo o policiamento, já de forma pacífica, tanto aos redores do estádio, quanto na cidade de Campina Grande. No meio da confusão, um jovem de 24 anos, torcedor do Galo da Borborema, foi agredido e encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O paciente chegou outra noite, por volta das 23 horas, vítima de agressão física. Foi prontamente atendido pela nossa equipe de cirurgia geral. Fez alguns exames, exames de imagem, exames laboratoriais. E passou a madrugada em observação em área verde, paciente se encontrou instável. Está bem clinicamente, consciente, orientado. E vai ser reavaliado pela nossa equipe de cirurgia geral. A partir dessa reavaliação, é que vai ser tomada a decisão em relação ao quadro clínico dele e qual será o destino do paciente. Mas o paciente se encontra bem. Doutor, inicialmente, havia informação de que era vítima de arma de fogo. Não procede a essa informação, não é isso? Olha, a questão da vítima de arma de fogo. Pelos exames que ele fez, o paciente não teve nenhuma lesão mais grave. Ficou em observação por questão de precaução, está certo? Mas, assim, a cirurgia, as novas reavaliações da equipe de cirurgia geral vai definir realmente se o paciente tem critério de internação ou se tem critério de alta. Mas o paciente está estável, está consciente. Os exames que fez, os exames de imagem, não apresentou nenhuma lesão grave. Então, assim, o paciente, possivelmente, é um paciente que possa ter alta aí nas próximas horas. Doutor, ele está acompanhado por familiares, por amigos? Sim, está acompanhado por familiares, está certo? Se encontra em área verde, está certo? Um paciente sem critério de gravidade, a princípio, está certo? E ele se encontra agora no nosso setor de área verde para decisão clínica. Pai, precisa disso. Os caras vão para assistir um jogo, cara. Um jogo, já está dizendo jogo. Você perde ou ganha. No jogo, você não só perde, só vai perder. Não, você também não só vai ganhar. Você perde e você ganha. Se perder muito, aí o torcedor não tem culpa. A culpa é do time, entendeu? Estava 1x0 para o 13. O 13 permitiu empate. Aí o torcedor sai desse jeito aí. Tem que ser uma camada de pau. O povo de Campina Grande é um povo pacato, um povo decente, um povo maravilhoso. E essas imagens aí, meu irmão, não pode, cara. Isso é espalhado para o mundo inteiro. Fica feio, não é não? Por conta de meia dúzia de um cafajesto que vai assistir o jogo. Essa que é a verdade. Porque os homens de bem, os jovens de bem que vão assistir o jogo, sai triste porque o time perde. Claro que sai. Mas sai, tranquilo, e espera outra oportunidade. Não sai fazendo esse tipo de baderna, não. Isso é baderna, cara. Não é? Ah! Escafajeste. Eu vou...